A Rua da Carioca já teve vários nomes diferentes, alguns mais populares. Rua do Egito, devido a um oratório dedicado à Sagrada Família. Rua do Piolho, homenagem a um morador que tinha este apelido. E finalmente, Rua da Carioca. Isto por causa do chafariz existente no Largo, que era justamente abastecido pelas águas do Rio Carioca. Este espaço também entrou para a história da telenovela brasileira. Sabe como? Foi durante o período de escavação para a construção desta estação do metrô. A Rede Globo utilizou como set de filmagem para a novela Pecado Capital. Esta novela de Janete Clare, estrelada por Francisco Coco, vivia um taxista. Isso bem antes da concorrência do Uber, hein? E a trama foi embalada pelo que virou um clássico da música popular brasileira, de Paulinho da Viola, com o refrão Dinheiro na mão é vendaval. Circuito Rio Antigo, correndo por ruas de história. Dinheiro na mão é vendaval É vendaval Na vida de um sonhador De um sonhador